Como se diz, o movimento ainda vai começar por aqui. Como se diz, o pessoal está trabalhando a todo vapor, o pessoal de obra trabalhando. Tem uns tênis lindos por aqui, vou mostrar para vocês. Vários valores, vários modelos, inclusive até perguntaram para a gente no canal, tem vários modelos, fila, R$80, vários modelos, como eu disse, vários preços, R$80, vários modelos lindos por aqui. A outra aqui é a partir de R$60,00 também. Só estou dando uma filmadinha, pode ser? Ah, não? Beleza. Pessoal, só dei uma paradinha de filmar a banca da mulher ali, que ela falou que não gosta, né? Acontece. Como eu venho sempre falando no vídeo para vocês, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então a gente tem que respeitar, né? A mulher acabou de falar para mim que não gosta. Aí, vestidinhos lindos, a partir de R$50,00, para vocês verem, várias estampas, vários modelos, blusinhas de fé aí também, ó. Tudo saindo aqui dos portões da Basílica. O lado direito, seu lado direito, pé direito, vocês já chegam ali. E aí, vestidinhos lindos, blusinhas de fé aí. E aí, vestidinhos. E aí, vestidinhos. Aqui, ó, vocês também encontram camiseta de time, oferta aí, ó, a partir de 15 reais, ó, que beleza, vou mostrar pra vocês aqui, ó, aí, ó, pessoal, vários times, vários modelos, ó, tem do Corinthians, ó, 15 reais, ó, amigão, tô dando uma filmadinha aqui, chique, ó, tem bastante preço maravilhoso por aqui, hein, uma por 15, ó, oferta, que chique, ó, ali, ó, a caixa, ó, lá, o amigo tá mostrando, tem mais ali, a caixa, ó, com leve defeitinho aqui, ó, a partir de 5 reais, ó, quem quiser tá adquirindo com o amigo aí, ó, tem bastante novidade aqui, ó, ó, variação de camisetas, ó, vários times, promoção aí, como vocês viram aí, ó, a partir de 15 reais, aqui tá marcando 20 reais, uma, 35, duas, né, mas como tá na promoção, né, isso, essas partes aqui, né, é tudo isso aqui, tá saindo por 15 agora, no momento, promoção, aí, pessoal, corre pra cá, como o nosso amigo aqui tá falando aqui, ó, tá em promoção, como eu falei aqui no vídeo, ó, uma por 20, duas por 35, mas como tá na promoção, ó, hoje, 15 reais, hoje, 15 reais, ó, corre pra cá, tem vários times, Corinthians, Palmeiras, só lançamento, tá, camisetinha pra criança, né, a mãe que tem filho também aqui, ó, 20 reais, ó, que bonitinho, ó, essa aqui é pra quantos anos, mais ou menos? Esse é de 3 a 5, mas até a partir de 6 meses, hein, ah, que beleza, aí, pessoal, que chique, aí, ó, excelente atendimento do nosso amigo, amigão, valeu, obrigado, bom serviço aí, valeu, hein, chique, valeu. É, pessoal, a banca do nosso amigo aí, como eu venho falando aqui, ó, saiu do portão da Basílica, do lado direito, seu pé direito, você já vê camisetas de time logo aqui, ó, logo na esquininha aqui, na avenidinha. Aí, banquinho bonitinho, a partir de 20 reais, ó, caixas de som, JBL. Ô, amigão, chique, aí, presentinho pra criançada que gosta. Qual que é a sua... É, isso, dia da criançada chegando, vários presentinhos aí, hoje é dia 9 de outubro, 2023, dia 12, tá logo aqui, dia das crianças chegando, você que é mãe, você que é pai, corra pra cá, que vai ser muito bem atendido pelo nosso amigo aqui. Qual que é o seu nome? Aí, pessoal, aqui é o Matheus, e qual que é a ala e a numeração da sua banda? Alá, 48. Aí, pessoal, que chique, e fala um pouquinho dos preços, pras pessoas saberem, isso é muito bom, ajuda. Pode falar alguma coisinha assim, vamos lá. O videogame, quanto que tá esse videogame pra criançada? Ó, 15 reais. Ó, de 30 reais, filosofia mágica, 20 reais. Ó, que chique. E esse? Cachorinho quiarate, 25 reais. Ó, que chique, ó. Tem dinossauro, unicórnio, abelha, joaninha. Ó, e essa joaninha tá quanto? Essa tá 25, ela anda no chão também. Ó, pessoal, anda no chão, que beleza. Aí, canta musiquinha também? Ó, que beleza, criançada que gosta. E esse aqui é pop-tique, fala. E esse aqui tá quanto, esse aqui? Essa aí tá 10 reais. Ó, pessoal, vários modelos, ó, 10 reais, né? Ó, que legal. E essas canetinhas? Canetinhas, né? Canetinhas, assim, 15 reais. Ó, que legal, neon ainda. Tá, como se diz, tá sendo bem procurado e é lançamento também, neon, né? Diferente, né? Aí, pessoal. Esse aqui também é de duas pontas. Vai colocar o canal que é o seu. É Juninho Plus. Pode? Pode? Aí, tem vários precinhos maravilhosos aí, ó. Tem até aqui, é tubarãozinho, né? Tubarãozinho pra criançada. É uma meninada que gosta, brincar um pouquinho, como se diz, né? E aqueles negócios ali pra pescoço, aquele ali tá no valor de quanto, aqueles ali? 15 reais em costinho. Ó, pessoal, em costinho pra pescoço, pra criançada, pra qualquer idade, não é isso? Isso. Legal, que chique. Ó, que chique. Esse aqui tizinho de caneca, 30 reais o quinto. E esses daqui são garrafinhas, né? Tá no valor de quantos aí? 30 reais o quinto só. Olha, pessoal. Excelente preço no nosso amigo aqui. É isso aí. Amigão, é isso aí. Vamos lá, pra estar encerrando, qual que é a sua ala e a numeração da sua banca? Ala A48. Aí, pessoal. Aí, pertinho do Tabarato, muito conhecido aqui na Parecida também, que vende lençóis, coisas de mesa, cama. Vende de tudo aí pra sua casa, aí pro seu lar. Olha que beleza. Amigão, beleza. Então, vou lá então. Excelente trabalho aí, tá bom? Juninho Plus. Isso, Juninho Plus. Certo? Valeu, obrigadão. Oi. É um vestido, parceiro aí. Ah, sim. Qual desse daqui? Beleza. É, não, não. O amarelo aqui? É bom de vergonha. Isso, é esse daqui, ó. O amarelinho. Amarelinho. É, né? É, né? É, né? É. É, né?